É rapaziada, o que eu temi aconteceu, olha isso daqui, olha isso aqui, meu primeiro na Nick Smith, o que eu comprei lá em 2022, acaba de ir de baixo, inclusive vocês gostaram dessa capinha aqui véi, é que ele tava com a minha namorada, e bom, nesse vídeo aqui né, além de obviamente choramingar com vocês, eu vou tentar pelo menos não ser superficial e falar um pouco mais sobre esse problema e talvez quem sabe também te ajudar a solucionar, porque mano, isso daqui pra quem tá querendo comprar um Switch é cabreiro. Primeiro de tudo, vamos contextualizar, esse daqui é o Nintendo Switch V2 tá, é o da caixa vermelha, a caixa dele tá aqui inclusive, meu Deus, o meu Goku caiu, é o Switch clássico né, é o que vocês já conhecem, é o que vende hoje em dia nas lojas aí, é porque tem o V1 também, mas hoje em dia se você comprar vai ser esse aqui. E o que que acontece, esse daqui né, é a opção mais barata hoje em dia pra você ter um Switch que liga na TV, ter um Switch que realmente é Switch né, você pode trocar ali os modos dele. Só que ele tá dando esse problema aqui na tela, e não só ele, mas também o Switch Lite tá, esse daqui, esse né Nico, também vai rodar. Mas calma, não se desespera ainda se você tem um desses modelos aqui, vamos falar um pouco mais. Primeiro de tudo, vamos constatar o problema. O lance aqui é que vocês podem ver ó, que tem umas linhas horizontais passando na tela inicial da pra ver melhor, pera aí. Ó, 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 quando eu acabo de ligar, ele não dá tanto problema, mas aí vai piorando o fiote, até ele explodir. E ele fica com essas linhas horizontais, e olhando mais de próximo, tem umas linhas verticais assim, meio que de pixel morto, sabe, mais escuro. Eu vou gravar com o meu celular, pera aí. Se liga, com o meu celular dá pra deixar a câmera mais próxima. E vou focar aqui na parte de baixo, ó, tá vendo que além das linhas horizontais que se estendem ao longo de todo o bagulho, também tem umas linhas na verticais que parecem até ser aqueles filtros de TV de tubo, sabe, onde você vai jogar um jogo antigo em algum emulador e aí botam esse filtro, parece muito, velho. Quando você entra no jogo, ó, por exemplo, tô aqui com o FIFA aberto, não dá pra ver tanto, na verdade depende do jogo que você tá jogando. Aqui, ó, por exemplo, uma tela branca, uma tela... Mano, sei lá, é muito estranho. Eu não sei se isso é problema no cabo flat, eu nunca vi problema parecido com isso. Deixa eu voltar pra câmera, né, pera aí. Meu ponto é, cara, eu nunca vi tela LCD dando esse problema, sei lá, é muito estranho. Pelo que eu pesquisei, esse problema aqui geralmente dá depois de 2 a 3 anos que você tem o switch. E foi exatamente na época do meu, velho, porque eu tenho esse switch aqui há mais ou menos 2 anos e meio, vai fazer 3 anos. E ele simplesmente deu essa daqui, tá? Lembrando, é a minha namorada, ela não deixou cair, ela não fez nada demais, ela simplesmente pegou o console e ele tava assim. E outros relatos que eu vi na internet é a mesma coisa, é sempre assim, de uma hora pra outra e é sempre nessa mesma data, 2 a 3 anos. O que é um baita de um problema, porque meio que não dá pra você prever isso no lançamento do console. É um bagulho que isso é só com o tempo que você vai descobrir. Isso é um problema até pra comprar usado, que imagina, você compra um console bonzinho, só que ele tá tipo com 2 anos e meio. Aí vira os 3 anos e ele morre. Isso no Switch V2 até dá pra contornar, porque, né, ele vai na dock, aí você pode jogar numa TV. Mas e o Switch Lite, fiote? Como é que fica? Nesse caso, eu vi menos relatos. O Switch Lite parece um pouco mais difícil de dar esse problema, assim como o Joy-Con Drift, né? É muito difícil, pelo menos eu vejo com bem menos frequência, o Drift dando aqui no analógico do Switch Lite. Na verdade, durante toda a vida do Switch, a Nintendo foi melhorando esse analógico e foi tirando cada vez mais os problemas. Ainda pode dar uma vez ou outra, mas eu, por exemplo, tenho esse Switch aqui há quase 3 anos e não deu problema no Joy-Con. Aí pra compensar, ele simplesmente me vem com a bomba da tela. Lembrando, até onde eu vi, esse problema só existe no Switch V2 e no Switch Lite. O Switch OLED, ó, o nosso queridíssimo de Zelda, está isento desse problema. Até vinde gente reclamando, falando, ai, mas aí vai ter burn-in. Velho, tem literalmente um cara que colocou pra rodar o Switch, tipo, horas e horas, dias e dias, ligado na tomada, com a mesma imagem na tela. Pra ver o consuscetível é esse... Inclusive tá com o Android, hein? Já dei spoiler aqui. Mas o cara simplesmente fez um teste aí, colocando o Switch com a mesma tela parada por muito tempo e não deu burn-in, velho. Essa tela OLED aqui é realmente de muita qualidade, diferente do LCD que tá caro no V2. E na verdade, as reclamações da tela do V2 é até além do que a qualidade de tela, assim, de resistência. Porque também tem o ponto de que ela tem cores muito ruins, velho. Mesmo comparado a outros LCDs, esse LCD do Switch aqui é um painel de baixa qualidade mesmo, sabe? As cores não são tão saturadas, etc. Meu Switch Lite tá vivinho da Silva, só tá sem bateria, né? Como vocês podem ver. Mas eu espero que não dê esse problema no longo prazo, né? Apesar de que agora eu vou ficar meio cabreiro. Mas tá bom, Eric Linkson. Já jogou aqui, já plantou uma discórdia nos comentários? Agora, pelo menos, me ajuda. O que que eu faço com o Switch V2 que eu tenho aqui se ele der esse problema? Primeiro de tudo, eu não acho que isso daqui seja um problema tão grande quanto o Joy-Con Drift. O Joy-Con Drift aconteceu de forma bem severa, bem mais frequente. E esse problema da tela aqui, nem tanto. Inclusive, ele tá até dando uma melhor... Pera aí. Olha isso. Simplesmente agora não tá com tantas listras. Só com as listras verticais, né? As horizontais deram assumida. Mas é meio aleatório, tá ligado? Vai ter hora que ele vai dar mais problema. Enfim, olha aí, ó. Continuando, eu não acho que esse seja um problema gigantesco tal qual o Joy-Con Drift. E o porquê eu acho isso? Mesmo tendo alguns relatos na internet. Primeiro ponto. Quando eu pesquisei, eu não achei tantos relatos assim quanto me falaram. Quando eu vi vídeos no YouTube sobre isso, eu vi gente falando que tinha muitos relatos. E quando eu olhei no Reddit, numa pesquisa aqui rápida... Confesso que eu não fiquei me aprofundando muito, mas pelo que eu vi rapidamente... Não é um magulho que tem, tipo, em todo fórum, todo mundo reclamando disso, saca? E outra coisa. O Switch. A gente pode chutar baixo que o V2 e o Lite vendeu mais ou menos 100 milhões de unidades. Porque juntando os três, deu 150 milhões. Então se a gente simplesmente dividir por três esses 150 milhões, o que eu acho que nem é tão certo a se fazer... Porque eu ainda acredito que o Switch V2 e o Lite juntos venderam mais do que o OLED. Mas assim, mais significativamente, né? Acredito que foi uns 120 milhões. Mas chutando baixo. 100 milhões pra ser Switch Lite, Switch V2. Cara, eu acho que se realmente fosse um problema tão grande, teria muito, muito mais gente reclamando. O ponto é que quando você compra um produto e ele dá defeito, você é muito mais suscetível a reclamar... Do que quando você compra ele e não dá defeito nenhum. Você não vai falar na internet que o seu Switch tá aí bonzinho. Geralmente, o que aparece na internet é a gente reclamando. Então mesmo que seja uma minoria, vale fazer mais barulho, saca? E isso vale pra muitas coisas, mano. Geralmente, a fama negativa repercute muito mais do que a fama positiva. Então se você vê muita gente reclamando de um produto, principalmente um produto que vendeu muito... Você tem que ver bem pra ver se isso não é uma minoria que tá fazendo barulho. Claro, pode não ser o caso do Switch. Realmente, ele tem um problema absurdo nessa tela e muita gente tá tendo esse problema. Mas isso daqui é apenas a minha análise, ok? Pelo que eu vi até o momento, não é um bagulho tão severo que tá todo mundo tendo. Entretanto, isso também pode ser um fator de que... Porque como demora dar esse problema, né? Nem todo mundo vai ter esse problema simplesmente agora. Muita gente tá comprando Switch V2 agora ou comprou há um ano. E aí não deu esse problema ainda. Isso a gente só realmente vai ver ao longo do tempo. E outra coisa, eu vi também gente que conseguia resolver tanto mexendo no cabo flat... Mas a maioria dos casos não é problema no cabo flat, tá? A maioria dos casos é realmente problema na tela. Tem que substituir tudo. Nesse caso, o que eu vou fazer com o meu Switch, né? Que provavelmente já é esse problema na tela. Eu vou mandar lá pro pessoal da LR Games, né? A mesma rapaziada que desbloqueou o meu Switch OLED. Eles também fazem aí a reparação. E é o que eu recomendo também, cara. Se você tem um Switch V2 ou Switch Lite e tá com esse problema... Caiu nesse vídeo aqui buscando uma solução... Então liga aí na descrição que a LR Games vai resolver esse problema pra você. Obviamente você vai ter que pagar, né? Querendo ou não, é um prejuízo que você vai ter. Mas pelo menos não vai ser perda total. Inclusive vai ser mais barato do que mandar pra Dio 4B... Que é a manutenção oficial da Nintendo no Brasil. Mas agora, se você não tem um Switch, velho... Esquece de comprar Switch V2 pelo menos. O Switch Lite eu sei que é um pouco mais difícil eu parar de recomendar. Porque, pô, o bicho é barato. E tipo, não tem pra onde correr, né? Diferente do Switch V2 que tem como você comprar o Switch OLED. Que hoje em dia tá muito barato, mano. 2 mil reais, tu acha fácil um Switch OLED novo. Então, pô, não faz sentido. Não compre o Switch V2. Eu já desrecomendo o Switch V2 desde antes desse problema. Então agora, foi só a tampa do caixão dele. O Switch Lite, eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho pra ele. Porque, além dele ser mais barato, eu vi menos problemas relacionados a isso nele. Assim como o problema do Joy-Con Drift. Que nele também é menor, não sei por quê. Provavelmente é porque os componentes que a Nintendo foi usando ao longo do prazo foram melhorando. E aí o Switch Lite, por ser mais recente que o Switch V2, vai dar menos problema. Novamente, só o tempo dirá. Mas agora, pô, Eric, quero comprar o Switch OLED. Onde que eu posso comprar? Nesse caso, eu vou deixar aí na descrição o contato, né? No caso, o Instagram da HL Shop. Os manos são meus parceiros, velho. Já faz muito tempo. E aqui eles vêm, né? O Switch OLED de Splatoon, de Zelda. E, é claro, os clássicos também, né? Então, vai muito do seu gosto e também da sua bufunfa, né? Até 3DS aqui, outros consoles. Enfim, velho. Eu recomendo demais vocês darem uma olhada aqui no perfil deles, né? Comprar um Switch OLED ou até outros consoles. E assim, concluindo, cara. Realmente, bem paia esse problema aí no Switch V2. Pra mim, não tem tanto peso assim. Porque eu tenho outros Switches, né? Como eu disse, esse daqui tá com a minha namorada. Vou mandar ele agora pra LR Games, pra eles poderem ajeitar pra mim, né? Porque senão vai virar um peso de papel. Porque assim como eu, ela praticamente não joga na TV. Então, o modo portátil é muito importante. No Switch V2, isso é até menos crítico, eu diria. Porque a gente tem a opção do Switch OLED, né? Que é uma baita de uma opção, na verdade. Eu sempre recomendo ele aqui. E eu acho que o preço dele tá muito competitivo. Não tem por que comprar o V2 hoje em dia. Mas o que me pega mais, velho, é o Switch Lite tendo a possibilidade de dar esse problema, velho. Porque eu gosto muito desse Nanico. Ele é barato, ele, tipo, é um ótimo custo-benefício. E eu espero que no longo prazo ele não dê esse problema, mano. Vamos torcer aí. No mais, comenta aí embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês quanto a esse problema. Já deu esse problema com vocês? Como vocês veem essa situação? Vocês acham que tá realmente sendo um problema desacerbado? Que realmente nem vale a pena pegar um Switch? Ou o que eu falei aqui pra você faz sentido? De que realmente tem muita gente fazendo um escarcel por conta desse problema? Não que esteja errado, tá? Tem que fazer mesmo. Até porque você pagou pelo produto. Mas acaba que a impressão em geral das pessoas na internet fica, tipo, todo Switch vai dar esse problema. O que eu acho que não é verdade. Assim como, por exemplo, o Joy-Con Drift. Que era um problema absurdo aí. Que tava dando no meu, por exemplo, e não deu. Vai muito dar sorte de cada um. O que eu acho que a porcentagem desse problema é menor do que a do Joy-Con Drift, saca? Enfim, mas eu quero saber a opinião de vocês, velho. Cês acham realmente que é um problemaço? Tipo, tem muita gente tendo ou não? No mais, era basicamente isso. Não esquece, é claro, de deixar o like, se inscrever e fazer as paradas tudo de youtuber que vocês estão ligados. Até o próximo vídeo. Velhos falows e fui! Tchau, 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 tchau.